Eu não sei com que arma será travada a terceira guerra mundial, mas com certeza a quarta será com paus e pedras. Fala galera, beleza? Eu sou o Fabio Gesta, editor-chefe do Estúdio Arma, e finalmente estou começando a série de reviews de um dos mangás brasileiros que eu mais gosto, e eu sinceramente não sei porque não tinha review ainda, que é Hooligan, do Jason Santos, publicado digitalmente pela Action Recaine, nossa revista. O Hooligan é feito pelo Jason já há um bom tempo, e ele lançou alguns impressos de forma independente antes de entrar para a nossa equipe, e ele continuou produzindo esses volumes, e Hooligan já está aí no seu volume 5, em breve vai sair a campanha para o lançamento do volume 6, e eu vou comentar aqui um volume por semana para vocês conhecerem e verem se vocês vão apoiar o volume 6, se vocês vão atrás de conseguir completar essa série aqui. Hooligan conta a história aí de um mundo pós-apocalíptico, aconteceu a terceira guerra mundial, e ela foi travada de tal forma que o mundo foi praticamente devastado, né? Não sobrou muito para contar a história, né? Poucos humanos sobreviveram, não existe mais dinheiro, não existem mais países, organizações, nem nada do tipo, o que existem agora são territórios, e as poucas pessoas que sobreviveram aí travam lutas para dominar esses territórios, né? E uma coisa que aconteceu antes da terceira guerra mundial foi o lançamento de armaduras, né, esportivas, chamadas Limb Shelter, e o engraçado é que após essa guerra, as Limb Shelters, elas continuaram a existir no mundo, e as pessoas que sobreviveram aí, elas começam a pegar essas Limb Shelters e tratar elas como se fossem artigos de luxo, né? Quem tem Limb Shelter tem o status dentro dessa nova sociedade, e a região aqui onde se passa, a história foi dividida em territórios, né? 19 territórios, basicamente. E em um deles a gente acompanha aí a história do Riyot, que é esse protagonista, ele conhece aí dois moradores de rua também, que são a Sasha e o Rester, e eles vivem aí no meio dos escombros, né, vivendo um dia após o outro, buscando comida, buscando sobrevivência, buscando formas de se viver nesse novo mundo, né? Até o dia aí em que o Riyot rouba uma Limb Shelter, justamente do líder da região que eles vivem, né? Eles arrumam a briga do caramba aí com o cara, e é assim que a história começa, mostrando as dificuldades aí do trio, e logo de cara já há confusão com o Kane, que é o líder do território aí. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais sobre esse mundo, né? O que são as Limb Shelters, por que que elas são tidas como status, e eles encontram uma padaria, né, pra tentar conseguir comida lá dentro. Acabam conhecendo aí o dono da padaria e ele tá sendo ameaçado por uma gangue. O Riyot então decide ajudar esse senhor, né? O começo da história é um pouco morno, porque ainda a gente tá aprendendo como que é esse novo mundo, né? O que que tá acontecendo nessa vida aqui, nesse território. E ao longo aí dessa jornada, o Riyot decide derrotar as pessoas que estão incomodando o dono da padaria, né? Tem uma gangue ali querendo chantagear o cara. Nisso ele vai atrás da gangue, e ele conhece aí um grupo peculiar, né? Que vive também nesse território, e até então ele não tinha trombado. Que são as Little Ladies. As garotas aí, um grupo de garotas superpoderosas, que tão dando um cacete no grupo, né? E derrotou o grupo antes do Riyot chegar, e ele descobre aí que esse grupo das Little Ladies são um grupo defensor da região ali, mas que podem causar problemas aí, porque quando a Sasha descobriu que as Little Ladies tão por perto, ela sumiu. Ela foi atrás, por algum motivo que a gente ainda vai descobrir. O final do volume aqui mostra um pouco de como os três se conheceram quando eram crianças, né? E como eles já logo de cara se tornaram amigos. Só que ele termina num gancho aqui que mostra o Riyot salvando o Riyot de uma ameaça. E dá a parecer que vai acontecer uma tragédia, mas a gente sabe que não, porque o Riyot tá vivo ainda até agora. E essa edição foi autografada pelo Jason, pra mim, já há um bom tempo. A gente se conheceu num evento há um tempão, antes dele entrar pra equipe. Ele foi produzido aqui de forma independente, com a capa fosca, né? Tem orelhas na edição. Ele tem cerca de 100 páginas. O papel interno é o papel pólen, 90 gramas. E por mais que seja uma história bem tranquila no começo, né? Tem uma porradaria aqui e outra ali, não tem nada muito mirabolante no começo. Mas a história vai escalando aí nos próximos volumes. Então eu convido vocês a assistirem as próximas reviews. Vai sair uma review de um volume a cada domingo, até a gente alcançar o volume 5, tá? Então, se você gostou desse review, deixa um like aqui pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E eu vou ficando por aqui. Valeu!